E aí galera, vou mostrar um pouquinho aqui da infra, quase caiu a primeira da minha mão Vou mostrar um pouquinho aqui da infra do evento pra vocês aí, ó Aqui tem um lugar aqui, eita A galera parando, um botota, um monte de gatão aí Ah, quem é rapaz, eu não tinha visto que é o João Eu não tinha visto que era você não, tudo bem? Tá berrando a XJ, hein, padrinho diretão aí Beleza galera? Ah, isso aí, vamos continuar aqui, dando uma panorâmica pra vocês, tudo rápido aqui Vou fazer vários vídeos curtinhos aí pra mostrar aqui pra vocês Aí, tem o palco lá no cima Beleza a música, as bototas saindo Então, eita A galera parando Tem uma infra aqui pra vocês poderem comer Lugar coberto Parabéns aí pro pessoal da organização Quanto por rodar asfalto Mostrar deles, mais uma vez Mostrando que é possível fazer algo organizado Exato galera Tá aí uma Harley, ó Muita moto Muita gente E hoje é só sexta-feira, tá só começando Tá bom? Valeu galera Olha uma cebezora aqui rapaz, não é a minha É quase igual a minha, mas não é a minha Show de bola, show de bola Tá aí A cebezora preta tá andando E dá uma hora Muito bom Voluntilista a cebezora Certo galera Então é isso aí Vamos cortar esse filizinho aqui Daqui a pouco tem mais Tchau